Música É com essa leveza que diariamente milhares de voluntárias se doam para acalentar mulheres vítimas de câncer. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Catarina nasceu em Florianópolis em 1961. Neste ano, a instituição comemora 60 anos de serviços prestados. Muito se avançou, mas há muito para se avançar ainda. O voluntariado do terceiro setor, que agora, no momento em que estamos vivendo, parece que há um novo olhar da gestão pública para esse terceiro setor. Por conta dessas seis décadas de dedicação e por causa do trabalho desenvolvido, é que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão solene em homenagem à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Reuniu pelo menos 14 unidades num evento promovido em Cunhaporã, no oeste de Santa Catarina. Na oportunidade, todas as instituições foram homenageadas. E um momento como esse, onde a Assembleia faz o reconhecimento de 60 anos de existência da Rede Feminina de Combate ao Câncer em Santa Catarina, sendo realizado aqui na nossa região, é uma demonstração clara e evidente de que o Parlamento está sensível para com todos esses que fazem da sua doação o bem para o próximo. E essas mulheres, com esse trabalho voluntário, elas abraçam, elas acolhem, elas dão força, elas incentivam, elas mostram que a pessoa não está sozinha, que elas estão juntas. Então elas são guerreiras e merecedoras de todos os aplausos. A sessão, realizada no Esporte Clube Independente de Cunhaporã, ganhou um tom suave do rosa, que representa a luta contra o câncer, em especial de mama. E não é para menos. Os números ainda são preocupantes. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, somente no ano passado foram registrados mais de 316 mil ocorrências de neoplasias. O câncer de mama lidera com mais de 66 mil casos, ou seja, 29%. A Rede Feminina de Combate ao Câncer, distribuída por todo o Brasil e aqui em Santa Catarina, com mais de 70 unidades, contribui para amenizar o sofrimento de mulheres que já passaram pela doença e outras que buscam o tratamento preventivo. O gesto em realizar a sessão fora da capital reforçou a importância da instituição, que tem como foco a prevenção, em especial as unidades do interior que estão na ponta e muito próximas de quem mais precisa. É muito importante esse evento aqui em Cunhaporã. Também para as demais redes femininas que aqui estão. Por causa da pandemia, seria alguma coisa difícil da gente participar num evento maior em Florianópolis, assim de receber a Assembleia Legislativa aqui em Cunhaporã, também é uma coisa que se torna emocionante, uma coisa que traz um orgulho para nós. Esse mês é um mês especial, onde a gente fala muito disso e onde a gente pede o cuidado, a prevenção e o se cuidar, o se tocar. E aqui também não fala só de mulheres, aos homens também, que a gente já conhece amigos que tiveram câncer de mama. Esse assunto é um assunto muito sério. A Rede Feminina de Combate ao Câncer não tem um fundo estadual específico. Depende de ações voluntárias para capitanear recursos e poder manter as atividades. Algumas empresas apoiam a causa e destinam valores que vão para a instituição. Todos os anos, a Rede Feminina realiza em todo o estado catarinense cerca de 100 mil atendimentos.